E hoje o Terminal Padre Pelágio é palco de uma importante ação solidária. É a campanha de Natal do Iaconchego da Vila São Cotolengo que pretende arrecadar fundos e garantir um novo enxoval hospitalar para os internos da instituição. O apresentador do Jornal do Meio Dia, Jordê Varrosa, é padrinho da campanha. Hoje a correria do Terminal Padre Pelágio deu lugar à solidariedade. E olha só quem apareceu cedinho aqui. Jordê Varrosa é o embaixador da campanha do Iaconchego da Vila São Cotolengo. Estará hoje no Terminal até às 8 da noite. Doando R$ 25,00, você leva de brinde um delicioso panetone. Doando R$ 40,00, esta camiseta exclusiva da campanha. Dona Alvacir veio aqui e fez uma doação. Parabéns, tá? Ainda encontrou o Jordê Varrosa? Já tinha encontrado o pessoal bem? Não, nunca. É um prazer muito grande encontrar com ele. Prazer é meu, gente. Esta professora doou R$ 40,00 e ganhou a camiseta. Você pega, fica com a camiseta que eu acho muito bonita e ajuda quem precisa, né? O mecânico Bento Juscelino doou R$ 200,00. Que bacana, seu Juscelino. Eles merecem, né? Sabe que um dia pode precisar também. A dona Isaura estava passando aqui no terminal, ficou sabendo da campanha agora. O que você achou dessa ideia, hein? Do pessoal da Vila São Cotolengo pra conseguir ajudar aquele lugar incrível que atende tantas pessoas. Vocês estão de parabéns. É muito bom, fico feliz e tenho que fazer mesmo a campanha pra todo mundo. Toda a arrecadação da campanha do Iaconchego será para trocar o enxoval de cama e banho dos pacientes internos da instituição. Atualmente, a Vila São Cotolengo gasta R$ 130 mil a cada seis meses para a confecção de lençóis, toalhas, coletes e pijamas para mais de 300 pacientes. Porque nós estamos fazendo uma campanha pra arrecadar recursos pra os agasalhos, por exemplo, a toalha, o lençol, a roupa de cama dos internos da Vila São Cotolengo. Você faz o seguinte, chega aqui, doa R$ 25 mil e leva este panetone delicioso pra casa. Doa aconchego, doa aconchego, quantos aconchegos você quiser. As pessoas podem doar de várias formas, vindo na Vila São Cotolengo ou nas ações pontuais como essa que nós estamos fazendo aqui no Terminal Padre Pelágio. Nós estaremos hoje aqui o dia todo, no próximo quarta-feira no Terminal da Praça A e na outra quarta-feira, dia 18, no Terminal da Praça da Bíblia. Os pontos de doações para esta campanha estão no nosso site. São 15 pontos, 15 locais que as pessoas podem colaborar conosco. Uma bela iniciativa, não é? E como você viu, são várias as opções para fazer a sua doação e ainda ganhar um brinde, ainda ganhar de brinde um saboroso panetone ou uma linda camiseta. Você pode conferir todos os pontos de doações no site cotolengo.org.br. O telefone, para mais informações, é o 3506-9000. Vamos ajudar essa causa que vale muito a pena.